Você tem um filho? E ele sonha em ser youtuber? Então chegou o seu dia de sorte! Para ter a oportunidade de participar da segunda temporada da Trupe Max, é só você clicar no botão de cadastre-se e preencher o formulário. Boa sorte e te espero aqui, hein? Oi, galerinha! Bem-vindos a mais um... Abobrinha! A Trupe Live! A Trupe Vem! Se liga na partida, se conecta também! A Trupe é! A Trupe Max! No último episódio, a gente recebeu a Gigi, que eu não tenho certeza de quem é até agora. Eu tenho um péssimo dom de memória. E hoje o nosso convidado especial é... É alguém que eu, o Pedro e todos vocês vamos adorar receber, que eu não faço a menor ideia. Quem é mesmo? É... Vem aqui com a gente! Vem, vem, vem! Só vem! Você é mãe mesmo? Só para continuar? Calma, calma, segue-o. Não é porque eu tinha esquecido, você pode ter certeza. Ah, não, com certeza, sim. A gente sempre está preparado, eu me estudou, sua vida, sua obra... É... Toda... Antes de você vir para cá, antes de você sonhar em vir para cá. A gente estudou tudo, enfim, a gente nunca esqueceu do seu nome. Qualquer coisa, você... A gente só estava te testando para saber... Ah, sim, sim, você sabia o meu nome. Obviamente! A gente só estava... Enfim, tá. No dia de hoje, nós vamos fazer mais um cotidiano abobrinha. Como todos nós sabemos, inclusive o Cauã deveria saber, né, mas... Como a gente é os únicos que trabalha nesse lugar, a gente vai ter que explicar. Ok, então... Pois bem, o abobrinha funciona em duas fases. A primeira a gente vai explicar agora, a segunda é só para o final. Então você vai guardando esse coração ansioso. Tá. Que a gente vai explicar agora, a primeira fase. Trata-se de uma série de perguntas que a gente vai fazer. Só que não pense que são perguntas normais. A gente vai ter que fazer elas ao mesmo tempo. Eu e o Pedro. E depois que a gente fizer as perguntas, obviamente, o Cauã vai ter que responder, mas apenas uma delas. Lembre-se de responder apenas uma. De preferência do Lindão aqui, sabe? Ah, vamos ver, vamos ver. Filme favorito? O que é só o conversation? É... Velozes Furiosos. Bom, filho. Marvel vai descer. É, Marvel. Ah. Nome da crush. O que é o favorito? É... O... É, Flash. Filme favorito? Calor. Gostei de você. Primeiro trabalho. O que você acha de fazer? A minha série, uma série que eu fiz da HBO, o Santos Dumont mais leve com o ar, que eu tive que viajar para o Rio de Janeiro. Foi incrível, sério, foi bem bacana. Vai estrear no segundo semestre desse ano. Jogo favorito? É, azul. Superman ou Batman? Batman. Ele tem bom gosto. Não, desculpa. Calma, me fala aí um pouquinho sobre você, mano. Eu tenho 12 anos, sou ator, modelo, música e dançarino. Eu toco saxofone, tenho noção de bateria e danço hip-hop. Só mais uma pergunta, assim, qual que é o seu nome completo? Calan Segnio. O normatista Calan Segnio, mas inteiro Calan Segnio Santos. De onde é que veio essa ideia de você querer trabalhar na área que você trabalha atualmente? Meu, onde eu tava sentado na sala, assim, e eu tava assistindo TV. E do nada veio ideia. Meu, eu quero aparecer lá. Quero muito entrar lá. Quantos anos você tinha? Eu tinha 4 anos. Mas eu só comecei... Exatamente. É tipo, você só tava lá sentado. Mano, eu bem que queria. É, é. Mas, tipo, eu só consegui com 8 anos de idade, porque eu correria, assim, em vida. Mas a minha mãe conseguiu dar um tempinho, né? Porque ela teve meus dois irmãos. Lorenzo e Nicolas, inclusive. Beijão a vocês. Agora a gente vai seguir pra segunda fase, né? É uma coisa bem interessante que você gostou... Você gostou da primeira fase? Aham. Você vai adorar muito mais a segunda, porque ela é muito mais aleatória. Sim. A gente vai dizer, respectivamente, um por um, uma palavra. Tá. E você tem que pensar a primeira coisa que vier na cabeça por causa dessa palavra. E não importa o que seja, você tem que responder. Dessa vez, não tem tempo de pensar. É, na lata. A gente vai falar qualquer coisa e você tem que falar na lata. Big pom, tá. Se a gente falar bó de gude e você pensar em abobrinha, o que você fala? Não, se a gente falar, tipo, tigre, aí você pensar, sei lá, melancia. Você tem que falar melancia. Algo assim. Bem, tudo a ver, né? Com certeza. O que tem mais a ver com sucrilhos? E, ó... Sucrilhos me patrocina. E, ó, pausas pra risadas são aceitas. Ai, tô com a risada o dia inteiro. Realmente. A gente pode ir de muitas coisas e, se você quiser, a gente pode até comentar. A respeito dessas respostas. Ah, beleza. Será muito engraçado. Isso é, de fato. Afinal, a entrevista é pra você. Você pode até dar sugestão, se você quiser falar alguma coisa a mais, tá? Lembra das regras. Nada de pensar. Você tem que responder na lata. Só fala. Pois bem, vamos começar. Ok, começa aí. Céu. Céu é azul. Bola. Futebol. Pasquete. Sexta. Fruta. Banana. Microfone. TV. Video game. É, Playstation. Xbox. 360. Corrida. Corrida carro. Video game. Mario e Luigi. Abobrinha? Super gostosa. Talvez. Quem sabe, eu não me comi puro. Sei lá. Pera. Hortifruti. Hortifruti mercado. Magia. Que isso. Nós ainda temos, mas, algumas coisas pra eu fazer. No caso, nosso querido amigo Predo vai fazer uma rima daquela da hora. E depois, é claro, a gente tem os agradecimentos. Você pode falar mais alguma coisa, né? E depois tem mais uma rima do meu mano, do mano Gabriel, mano. Gabzel. Só que aí, cada um vai fazer um beat. Você quer ajudar? Beleza, tranquilo. Beleza, vai. Soltar uns beat. Manda um beat bolado aí. Mano, vamo. Yo. Ei. Foi muito legal ter você aqui no canal. Ei. Se você entrar aqui de novo, eu vou te dar um tchau. Mano, pode, vem aqui e vamo gravar. Pode entrar e vamo gravar. Yow. É, foi esse o nosso rap maravilhoso. Mas ainda não acabou. Rap vírgula, né? Rap vírgula. Não tenho caridade nenhuma. Me sigam no Instagram, como é que é oficial? Mano, esse cara é muito de propaganda, ele é muito excelente. Mano, não, não, na moral. Ele catou, ele é muito... Se eu sou cristo, patrocina a gente. Se fizer um curso de marketing, passa na hora. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigado, eu me agradeço. Foi muito legal. Muito legal. Você tem alguma coisa pra dizer, além de pedir os nossos seguidores? Concebemos câmera e... Você pode dar um help aqui pra gente? Aí, galera, me segue lá no Instagram. Cauã segue o oficial. Tá lá todas as minhas publicações, tudo lá. Então, segue lá. Segue esses dois aqui, esses dois lindos aqui. Maravilhosos. Top. Mano, a gente chama esse cara, na moral. Na moral. No final, a gente fala o Instagram. Curte, segue, compartilha aí. Eu não sei. Eu buguei dessa vez. Comenta, comenta. Faz de novo, faz de novo. Vai, vai. Curte, compartilha. Segue, comenta. E se não gostar, vai comer bala de menta. E a menta. E lembrem-se, se vocês quiserem fazer parte da nossa Trupe Max, É só acessar www.maxfama.com.br E é isso, pessoal. É o último episódio dessa temporada. Espero que vocês tenham gostado. Mas, relaxem, porque quanto mais likes vocês deixarem, Mais chances termos de voltar. Semana que vem, com mais um... Abobrinha! Até mais, pessoal. Abobrinha!